O meu irmão, dali Rapidinho, vai Um minutinho só Isso não, tranquilo, o balão já tá com o bolo Marcos, é que vocês fotosselos aí? Fotosselos, a freqüeira Filmador e fotosselos Vocês fotosselos Bota mais embaixo O bomeiro vai ser campeão O bomeiro vai ser campeão De qualquer jeito O bomeiro vai ser campeão O bomeiro vai ser campeão Ainda O bomeiro vai ser campeão Tão tira Tira Nova O balão é Hulk verde e branco, fogueteiro, 280 kg de fogos. O balão está muito bem confeccionado e deverá dar um belo show aqui para o pessoal. Aí molecada, quem não está ajudando dá uma afastadinha aí, por favor. Afasta um pouquinho aí na frente, por favor. O balão está vindo. Vamos liberar o bico um pouco aí, pessoal! Vai lá fora pra liberar um pouco o bico. Vai lá fora pra liberar o bico. Tem um monte de jeito, tem um monte de jeito com o bico abaixo aberto. E aí, Renato, tem que abrir o bico. Fuma na P. Fuma na P. 14 vezes 2 vezes 2 vezes 14 segundos, pessoal. Fuma na P. Fuma na P. Fuma na P. Fuma na P. Aê, sai. Ô, Bios. Oi. Tá bom. Deixa essa luz aí, cá. Ó, garoto, dá um fio aí, ó. Ô, obrigado, Luiz. Vamos ver o que dá. Vem aí, se importa, vai entrar atrás. Ô, 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 ô. Capela. Campeão. Os pão. Cometinha. Vara colorida. Escambau. Muito pouca bola pra mim. Tudo de primeira qualidade. Terceira gangalha. Cometinha. Vara enxertada. Vamos desencostar mais que dá pra filmar também. Vara enxertada. Cometinha. Tem caída no meio. Bomba de queda. Corrupção de coisas. Quarta gangalha. Cometinhas coloridos. Caramurus. Caramurus. Muita coisa boa também. Quinta cangalha. Quinta cangalha. Cometinha. Bomba de queda. Uma poção de coisa boa também. Vamos enxertar, pessoal. A outra cangalha. Cometinha também. Caramuru embaixo. Tudo pra arrepiar. Vai ser o show do ano. Pra baloeiro nenhum botar defeito. Também depois desse balão. Se subir como deve acender. Pessoal. Não precisa mais ver balão de ninguém. Vamos torcer. É que tudo deu certo. É que tudo deu certo. Ali também. Caramuru. Cometinha e escambau. Tudo coisa de primeira. Só foguete. Pra arrebentar. Ali também caída. Mundial. Pessoal. Isso. E aqui. Lá na cabeçuda. Vai falando. Tem mais. Sinalera. Ah, é. Sinalera. Chuva de prata, né? Chuva de prata. Os curiosos aí pra segunda. Balão Verde Branco. Palmeirense. Scott Light. Scott Light. Balão ali. Isso tá um clube. Brilhando. Com uma lente especial aqui. Pra ver se fica mais. Marolero. Tremenda patatona. O que vai ter de nego atrás. Não tá escrito, hein? Nem em São Paulo atrás desse balão. Promete ser um balão do ano. Promete ser um balão do ano. Isso aí. A bucha já tá colocada. O pessoal já tá se preparando. Ainda é. Não é uma hora da manhã. Horário bom. Ó tio Rui lá. Ó tio Rui. Ó tio Rui. Sorriso aqui pra Globo. Hoje você tá contente, né? Hoje você morre feliz, hein? É pra dar beleza, ó. Já tá com a bucha lá, né Rui? Beleza. Tá bom. 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 Tudo mal que eu sou inteira. Beleza. Pessoal, ouvir. Todo mundo olha e sabe. Ó Adib, aqui ó. Olha o cabo aí. Olha o cabo aí. Adibê! Esse aí é o famoso Adib Gente fina Agora entrou um cara lá na frente Adib Projetou o balão Tudo no esquema É uma caçapona Pergú Aê, Mané Aê, Mané, é fruta É fruta, Mané É fruta É fruta Pode ir, pode acelerar Vai nessa aí Já vem bom Já caçou Já caçava Calma Segura Vai, vai Gente, calma 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 Só ele ainda bem aqui Calma Colica Colica Colica, bem-vindo pro balão Você, Colica Vem 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 Tomara que arregasse Foda quase casa, carai Puta merda, que sorte meu Puta merda Puta merda Boa, mas... Tachou esses fogos, hein? Agora, agora chega Puta, iluminou a cidade inteira, ó Tô louco Meu Deus do céu Só foi uma e dois arregados Caralho Olha, meu